Eu sempre, eu sempre gostei muito do senhor, sempre, 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 e até aqui, ó, até aqui tá bom, ó, ó, te falar, falo aqui já, vou falar aqui mesmo pro senhor, eu sempre gostei muito do senhor, e o meu maior, cuidado, tá bom, tá bom, tá bom, ó, o meu maior sonho na minha vida, desde criança, vô, desde criança esse sonho, vô, era morar perto do senhor, e hoje, vô, hoje eu dei um passinho, um passinho, vô, hoje, esse terreno aqui agora é meu, vô, tudo aqui, ó, tudo, vô, tudo, vô, comprei hoje, vô, tudo, era da Vera, era de uma amiga nossa aqui de Rincão, esse terreno aqui, eu paguei, vou falar baixo, só pra nós dois aqui, pra ninguém ouvir, eu paguei 200 mil reais, vô, é dois terrenos, é dois terrenos, e é no lugar mais bom da cidade, vô, não é? E era o meu sonho, vô, era o meu sonho um dia poder morar perto do senhor, e aqui, aqui eu vou construir a nossa casa, do futuro, a minha e a sua, porque no futuro, você vai morar comigo, você vai, você vai mudar dali pra cá, ó, eu não vou aguentar, vai, vai sim, ó, vamos lá pra vó lá, vamos lá pra vó lá, vamos voltar pra vó lá, vamos lá voltar pra vó, eu só queria, mas vamos pela calçada, vamos pela calçada, gente, gente, eu já apareci aqui na internet, falando pra vocês assim, ó, eu, acabei de comprar minha Porschezinha, já viram uns vídeos assim? É mentira, é mentira, é só pra vocês xingar mesmo pra mim, ver o tanto de ódio que vocês têm no coração, ô, desculpa, você viu aquela Dodge Ram lá, é de um amigo meu também, ué, Ah, acabei de comprar uma caminhonetinha, não, não comprei nada não, fala baixo, rapaz, não comprei nada não, é só pra vocês xingar mesmo, cara, sabe, eu sempre fiz, fiz vários vídeos, ai, comprei terras aqui no Paraná, cara, cara, que terra, cara, a nossa realidade é outra, a nossa realidade é outra, e isso, isso já me fez, sempre, sempre, isso já me fez me preparar, me preparar pra lidar com tantas pessoas maldosas, com tantas pessoas xingando a gente, todos esses vídeos já me fez me preparar com tanto de coisas que a gente passa por aqui, mas tá tudo bem, tá tudo bem, quem me conhece, quem sabe quem eu sou, quem mora aqui comigo na minha cidade, quem me conhece, tá feliz, sabe, vendo o resultado do meu avô, vendo tudo que eu faço, sabe, e agora esse daí é verdade, hein, esse é verdade. Não é um nome, é dois, é dois, é dois, é dois, e você conhece o dono dele? Eu conhecia, né, agora não sei se eles já venderam, não sei. Quem que era? Você sabe, uma moça que mora lá pra cima, chama Clarice, tinha umas outras irmãs, passava sempre daí, era delas, elas até começaram a fazer uma casa ali, mas depois a coisa não foi, abandonaram, aí foram tirando de jogo, tirando de jogo, acabou, acho que tem só alicerce lá, não sei. Era delas, agora o pai comprou, eu adivinhei, jura que você comprou? Comprei, vó, é um... Hoje? Hoje? Hoje, é um, assim, é um privilégio poder a gente realizar sonhos, e desde quando eu era pequenininho, eu saía da sua casa, ia pra minha casa, e eu sempre olhava esses dois terrenos, e eu colocava assim na cabeça, já pensou um dia, se Deus quiser, e Deus permitir, que eu consiga comprar esses terrenos aqui, fazer uma casinha bonita? Você viu como Deus é grande? Deus é grande, vó. Não, essa senhora não tem tamanho. Deus é grande, Deus é grande. Nossa senhora, ele realizou o teu sonho. Só se andar direitinho. É isso. Tá muito caro o terreno ali? É muito bom. Ah, é um, acho que pra mim, não tem preço de dinheiro, ele tem um outro preço, esses terrenos aí. Eu sei. E eu nunca imaginava que seria meu, eu não imaginava. Nem eu. Foi de surpresa, e aí eu falei, não, eu quero, opa. Quem que é que tava dona agora? Se eu não me engano, essa Clarice, ela é tia, ela é tia da Vera. Não é, da tia? Ei, velho. Ei, velho. Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp pra dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovó Nessio. Clica no link do nosso perfil. Meus amigos, participe do nosso grupo, porque você não vai arrepender. Bom, vamos lá.